Hoje você vai aprender o passo a passo de como rolar tinta em parede. Olá guerreiros, tudo bem? Aqui é o Orlando, fundador da Pintura Simonal. Para você que não me conhece, nosso canal ainda, nós postamos vídeos educativos toda semana, tá? Eu já quero te convidar a se inscrever se você não é inscrito, acione o sininho, curte, compartilha com seus amigos, que isso vai ajudar o nosso canal a estar desenvolvendo esse projeto, tá bom? A primeira coisa que você precisa saber é as ferramentas que você vai utilizar, tá? Nós vamos utilizar um rolo de antigota junto com o cabo, tá vendo? Olha aí. E também uma trincha, tá? Ou pincel, como você quiser chamar. Olha aí, ela tá até suja porque eu já comecei a recortar, você pode ver a parede aí no fundo, já comecei a recortar. A nossa tinta, ela foi preparada com 30% de água. Aí vai depender da tinta, a qual você vai utilizar na sua casa aí. Quando você comprar a tinta, você olha no verso da lata de tinta e vai falar se é 20%, se é 30%, temos que chegar a 50% de água. Então, às vezes pode parecer pintura ser algo simples, algo simples de se fazer. Mas não é bem assim, exige toda uma técnica e hoje eu vou te passar o passo a passo. Não saia do vídeo, fica aí, espere só mais um pouquinho. Você vai aprender para você pintar a sua casa, pintar a sua obra, tá? De uma forma bacana e legal. E é muito importante também que você forre todo o ambiente, o chão, para que a sua tinta não venha sujar o seu piso, tá? Ou de um cliente, caso você esteja adentrando a esse ramo. Passar a fita onde deve passar, colocar a lona, papelão no chão, aonde tem que te colocar. Beleza? Primeiramente, o que você vai fazer é um recorte da parede, tá? Aí, ó, você primeiro preenche de um lado. E depois, o outro. E assim você vai fazer em todo o ambiente, recortar as caixinhas, o rodapé, no alto, como você pode observar que eu já recortei. Bom, depois de tudo recortado, a parede toda recortada, o ambiente todo recortado, forrado para não sujar o chão, você vai partir para o rolar a tinta na parede. Nessa hora, você precisa de muita atenção, porque existem três fatores importantíssimos. Primeiro, quando você for iniciar a rolar a tinta na parede, não exprima o rolo na parede. Você vai trabalhar com suavidade. Segundo, você vai fazer um desenho de um N. Eu vou mostrar aqui para vocês, para depois você preencher toda a parede. Primeiro é, você compor a tinta bem composta, para que ela não fique parecendo casca de laranja. Primeira vez, como eu disse, você vai fazer um N, tá? Um desenho de um N, primeiro. E depois você vai vir preenchendo todos os fatos da parede, tá vendo? Assim, a sua tinta vai render mais e vai ficar bem composta. Lembrando sempre, suavidade no rolo, não exprima o rolo, tá? E para que ele não venha, aí, ficar uma pintura ruim. Outra coisa também, é que eu não sei se você vai observar, quando você faz a primeira aplicada na parede, você nunca vai para baixo, tá? Você nunca passa descendo um rolo cheio de tinta e com ele para baixo. Você sempre faça para cima. Eu vou fazer mais um pedaço para você ver. Sempre faça, iniciando para cima, não vai ver, ó. Ó, ó o N, ó. Sendo para cima. Tá? Aí, depois que o rolo já está mais sem excesso de tinta, você já pode para baixo. E se você já chegar aplicando, descer no rolo, a tinta vai escorrer toda no chão. Então, agora você está apto para aí pintar a sua sala, o seu quarto, o ambiente que você desejar. Porque agora você aprendeu passo a passo, tá bom? Olha aí, antes de você ir embora, se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe o seu like, compartilhe e vamos até o próximo vídeo. Valeu, obrigado!